Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prolelê veio aqui com uma atividade super legal e divertida. A Prolelê veio aqui ensinar como fazer um caranguejo com círculos. Isso mesmo! Nós vamos precisar de folha colorida e canetinha. Vamos lá que eu vou mostrar como é que se faz. Vem com a Pro! Prolelê 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, vocês gostaram do caranguejo? Ai, eu achei ele tão lindo. Espero que vocês também tenham gostado. Então, um super beijo. E até a próxima atividade, hein? Tchau! Tchau!